Esses dias eu tava dando uma olhada nas sugestões de vídeos que vocês me mandam lá no Instagram, inclusive me segue lá, é arroba o Marcelo Milos, e um inscrito me disse pra fazer um vídeo falando sobre o Marrone. Você acredita nisso? Ele mesmo, né? O de carisma único, que canta muito de uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil, a lenda Bruni Marrone. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado. Eu, a princípio, fiquei um pouco sem entender, até que eu fui pesquisar sobre, né, e me surpreendi com o tanto de coisa que a lenda Marronão já aprontou, né, durante a sua vida, né? Então, sendo assim, vocês estão prestes a presenciar um vídeo, tá prestes a presenciar, né? Tá prestes a presenciar um vídeo único aqui no YouTube sobre as presepadas do Marrone. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Vinícius Félix de Miranda, mais conhecido como Bruno, e José Roberto Ferreira, né, o popular Marrone, formam uma das duplas sertanejas mais conhecidas aqui do Brasil. A dupla foi formada em Goiânia no ano de 1988 e participaram ativamente da geração das músicas românticas aí, né, o glorioso sertanejo raiz. Começaram a carreira juntos lá no final dos anos 80 e, impressionantemente, eles continuam ali com sucesso até hoje. Em todos os anos, né, os dois se mostram ser meio da zoeira, né, com carisma acima da média. E é por isso que hoje a gente vai falar, né, vai ver, às vezes, que a segunda voz mais famosa aí do Brasil, né, passou dos limites, né, o amado Marrone. Alfinetou os coleguinhas. Bom, pra começar, a gente sabe que, infelizmente, por conta da Covid, né, as lives que começaram em 2020 foram a maneira mais segura de os famosos conseguirem manter contato com seus fãs. Não à toa, né, que todo mundo aderiu a essa ideia, né, e com a dupla não foi diferente. As lives renderam ótimos memes e risadas, né. Numa delas, o Marrone fez questão de dar uma cutucada nos coleguinhas dos sertanejos, né, o Zezé de Camargo e o Gustavo Lima. Uma das vezes que o Marrone fez os fãs caírem na risada durante uma de suas lives foi quando ele brincou sobre a live do Gustavo Lima, né, que inclusive foi um dos pioneiros dessa modalidade que aconteceu aí, né. Bom, o que houve foi que o Bruno, né, primeiro disse que o Gustavo fazia a live de várias horas e que lascavam com eles, né, já que muita gente passou a pedir isso pra eles também. E daí o mestre Marrone, né, logo mandou que iria fazer igual o Gustavo, cantar um pouquinho só e gastar mais tempo conversando do que realmente cantando. Além disso, foi na mesma live que ele comentou que iria fazer igual o amigo Zezé de Camargo também quando o assunto fosse a sua idade, né, o Bruno tinha perguntado a idade do Marrone, né, e aí, no caso, ele deu uma cutucada no Zezé falando que o Zezé sempre, toda vez que perguntava pra ele, tinha a mesma idade. O Zezé não sai da idade. Não, a gente tá louco, o Zezé. O Zezé fala que tem 52. Zezé, quantos você tem? 52. Aí eu passo uns 5 anos sem ver ele, quantos anos você tá agora, Zezé? Ah, eu tô com 52. As pregas de Bruno. A dupla, obviamente, durante esses vários anos de sucesso, já participou de vários programas de TV, programas de entrevista, enfim, né, incluindo o próprio The Noite, né, com o Danilo Gentili. No programa, que foi ao ar em março de 2021, eles estavam conversando sobre o diferencial da voz do Bruno, né, e o próprio dizia que tinha dificuldade com algumas técnicas vocais e que usava as pregas vocais abertas, né, pra poder cantar. Eu tenho uma voz muito aberta e, normalmente, quando a pessoa canta muito aberto, assim, usando a musculatura, a prega vocal mais aberta... Ixi! E aí, nesse momento, é claro que a quinta série baixou, né, tanto no Danilo quanto no seu parceiro de palco, né, na hora o Marrone começou, meio que deu risada, não se aguentou, né, falou que era fã das pregas do Bruno, né, que queria ter as pregas iguais às dele. Uma aberta. Deus sabe o que faz, né, porque eu não sei o que acontece com a voz de Bruno, essa musculatura... Você é fã das pregas dele. Tem, eu sou muito fã das pregas dele. É. Bom, o Bruno reparou na zoeira, né, e começou a falar que, às vezes, era necessário usar as pregas de baixo também pra alcançar algumas notas. Dependendo do tom, o nego dá uma juntada na bunda pra chegar... Humilhou o Danilo Gentili. No mesmo dia da entrevista para o Danilo, né, onde falaram das pregas do Bruno, o Marrone também decidiu mostrar que nem só de canto ele vive. Conversa vai, conversa vem, ele acabou sendo desafiado por Danilo para fazer flexões, flexões de braço, né, e no caso, ele não só fez, como surpreendeu todo mundo. aguentando bem mais do que o Danilo. Bom, aproveitando a deixa, né, um ano depois, basicamente, né, não bastasse a surra que ele deu no Danilo Gentili, ele também deu uma pavora em ninguém menos que o Lucas Lucco, né, que é todo metido a marombeiro. A besteira de Marrone. Como comentei, né, o Bruno e Marrone já deram muitas entrevistas, e claro que sairiam diversos momentos engraçados dessas entrevistas, né, como nessa daqui com o Léo Dias, né, onde estava lá o Bruno, Marrone e o Leonardo, né, você pensa, juntar esses três aí, é claro que vai sair uma pérola melhor do que a outra, né. E aí o maior fofoqueiro do país fez a entrevista e uma das perguntas foi, né, uma besteira que vocês já fizeram. Aí o Bruno respondeu, né, que tinha sido a dupla com o Marrone, essa era a besteira, o Leonardo respondeu que a besteira dele foi ter se juntado com o Bruno e com o Marrone, né, um zoando o outro ali. Mas e o Marrone? Qual que era a besteira do Marrone? Ele simplesmente disse que a sua maior besteira foi... Bom, vale a pena você conferir. Soltou a voz Por último, mas não menos importante, o dia em que o Marrone passou dos limites aí por um ótimo motivo, né, ele simplesmente deixou a segunda voz de lado e decidiu tomar o protagonismo para si. Na verdade, ele meio que foi desafiado pelo Bruno, que lançou um... Faz a primeira voz agora, o filho de uma régua, né, sempre muito bom esse carinho da dupla, né. E aí nesse momento quase que único, né, aconteceu durante a live aí com o Leonardo, né, a saudosa Marília Mendonça e a dupla Jorge Matheus, né. O Marrone cantou Por Um Minuto, música da dupla, e foi quase por um minuto mesmo, né, e ainda fez uma graça ali para a câmera. De um jeito que... Só eu sei... Fora o dia que cantou o dia arranque, a música Surto de Amor, que é da dupla junto aí com o Jorge Matheus. Foi engraçado, né, porque teve até uma interpretação do Marrone e tudo mais, aprovando que ele não é só um rostinho bonito, né, que ele sabia sim cantar. E a reação do Bruno, é claro, só ajudou. Menção Honrosa Bom, vale uma menção honrosa aqui de um dos momentos mais icônicos do Marrone, né, quando ele foi mostrar para o Brasil todo o resultado de sua harmonização facial, deixando o galã ainda mais belo, como se isso fosse realmente possível. Bom, e aí, vocês já tinham presenciado aí, visto essas presepadas do Marrone? Vocês lembram de alguma que eu não coloquei aqui, né? Vocês querem uma do Bruno, né, porque o Bruno é até mais louco que o Marrone, cara. Dá para a gente fazer uma dele também, né? Comenta aqui embaixo, né, que eu quero saber. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então dá uma conferida aí se está inscrito no canal, se está ativado o sininho aí das notificações. Até o próximo. Tchau. Tchau.